Crianças, jovens e adultos têm até sexta-feira agora para se imunizar, viu gente? A campanha de multivacinação vai encerrar nesta semana agora. A campanha de multivacinação inclui poliomielite, que é contra paralisia infantil e sarampo. A ação ocorre em todos os postos de saúde em Três Lagoas desde o dia 5 de outubro e acaba nesta sexta-feira, dia 30. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, crianças até cinco anos incompletos devem ser vacinadas contra poliomielite e sarampo. Adolescentes até 14 anos e adultos dos 20 aos 49 anos devem aproveitar para atualizar as doses nos postos de saúde contra hepatites virais. A coordenadora do setor de imunização explica que as doses aplicadas em crianças estão abaixo da média e destaca a importância da campanha. Essa campanha é de multivacinação, atualização do calendário vacinal. Porém, o carro-chefe são as crianças, que a gente vai estar fazendo a gotinha, que é a vacina da poliomielite, crianças de um ano a menores de cinco. O adolescente menor de 15, para atualização, e também o sarampo, continuamos aí para 20 a 49 anos, então até o dia 30. Nós temos que cumprir 95% de cobertura nesse público. Nosso total de crianças nessa idade são 6.700. Até agora vacinamos 205 crianças. Então estamos aí de portas abertas, aguardando as crianças para fazer a vacina contra a paralisia infantil. Até o dia 30 estaremos fazendo. Passado o dia 30, se o Ministério não prorrogar, encerraremos a campanha de polio. Dia 30, depois não consegue mais. Porém, está atualizando o cartão, qualquer momento na unidade de saúde está disponível. A campanha é realizada nas 18 unidades básicas de saúde, nos bairros da cidade, de segunda a sexta-feira. E cada posto tem um horário para vacinação. É importante que os pais ou responsáveis levem as carteirinhas de vacinação dos filhos, para que o profissional da saúde verifique quais vacinas precisam ser aplicadas. A campanha de multivacinação serve justamente para atualizar as doses no decorrer do ano. Em 17 de outubro foi realizado o dia D da campanha de vacinação contra polio e da multivacinação. Essa dona de casa tem uma filha de um ano e conta que aprendeu com a própria mãe sobre a importância das vacinas. Com a minha mãe foi assim, né? Minha mãe nunca deixou faltar vacina em mim, por mais que eu não queria tomar vacina, mas ela deixava e eu faço assim também, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai que de repente você acha, não, vamos deixar aí, está perigoso, coisa e tal, mas antes você está lá só que tenho certeza que tomou a vacina do que depois passar o dia e de repente ter o sarampo, ter a polio e falar, não, a culpa foi sua.